O Iago me ligou todo desesperado, falando assim, Crone, vem aqui pra minha casa agora, porque eu preciso da sua ajuda. Então eu resolvi vir aqui, porque vai saber o que ele tá aprontando dessa vez, né? E pra piorar, olha a casa dele. Ele fez uma casa de esmeralda, velho. Com certeza ele tá milionário, né? Porque isso aqui é muito caro. Ah, e vamos tocar a campainha? Aonde será que ele tá? Carô! Iago, sou eu, cheguei. Eu quê? Como assim, eu quem... Ah, que... Quem é você? Ah, Iago, velho, fala logo o que que tá acontecendo aí, que eu tô muito desesperado, você ligou assim. Crone, chega aqui em casa que eu preciso da sua ajuda. O que que foi? Crone, chega aqui em casa que eu preciso de você. Fala logo, velho, eu tô aqui na porta da sua casa. Por que você tá bravo, rapaz? Ué, você me ligou desesperado, Iago. Não tem nada acontecendo aqui, a não ser que... Já sei, já sei. O quê? O quê? Acabou a batata frita aqui, por isso que você me ligou desesperado. Eu sabia. Não, acabou a batata frita, não, rapaz. Hoje eu tô com uma ideia muito doida, muito doida, 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 doida. Ai, meu Deus. Pera, pera, que você não tá... Você não tá desesperado, então? Não, pra que que eu tô desesperado, não. Por que que você me ligou, então, todo nervoso, Iago? É porque você enrola, entendeu? É porque você enrola muito. Aí eu falei, eu vou desesperar o Crone, porque aí ele vem mais rápido, porque ele enrola demais. Entendi. Não, beleza, tudo bem. Mas e aí, o que que é que você tá precisando da minha ajuda, então? Porque agora eu tô curioso, velho. Ah, agora você tá curioso, né? É, fala logo, Iago. O que que você quer fazer hoje? Ó, 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 eu já sei. A gente sabe o que que nós podemos fazer hoje? Hum. Ó, eu tava pensando assim, um negócio bem doido, assim. Que você não vai acreditar, você vai falar, nossa, Iago, tá ficando é doido mesmo. O quê? Meu, você nunca vai... Vamos tentar fazer. Eu vi num livro. Ah, não, pera aí, pera aí, pera aí. Você quer tentar fazer uma coisa que é muito legal e que você viu num livro. É. Mas, Iago, que coisa é essa? Fala logo, pelo amor de Deus. Como é que você deixa eu falar, rapaz? Mas eu não tô entendendo, eu achei que sua casa tava pegando fogo, então sei lá. Mas, enfim, vai, segue. Minha casa pegando fogo? É, ué. É, ué. Como é que você acha que minha casa tá pegando fogo? Você é doido? Do jeito que você pegou. Se minha casa de Uéss pegando fogo, eu chamava os bombeiros. Eu chamava você. É verdade, faz sentido. Vai, diz logo, então. Meu, ó, eu vi num livro que é o seguinte. Você já ouviu falar de um tal de Creeper de diamante? O Creeper? A gente, inclusive, já fez o Creeper de diamante. É claro que eu lembro dele. Então, eu tô pensando em fazer um esqueleto de diamante que eu vi no livro. Mas, ah, não. Mas aí a gente vai ter que pegar dez diamantes de novo e fazer aquela coisa. É, ok, ok, ok. Dessa vez é diferente. Dessa vez eu vi no livro que é o seguinte. A gente precisa caçar esqueleto, pegar osso. Pegar osso de esqueleto. É, dez osso de esqueleto. E nesses dez ossos de esqueleto a gente precisa pegar um diamantezinho que eu tenho aqui guardado no meu porta-retado. Oh, então a gente, pera, a gente tem que juntar tudo. Aí a gente junta tudo, é, junta tudo, faz uma bela de uma mistura e fala que vai aparecer um esqueleto de diamante. Caramba, velho, você viu isso tudo num livro. Como? Mas não pode ser, não pode ser possível. Não tem como. Como que dez ossos vão gerar uma vida, um esqueleto, cara? Isso é muito difícil. Ah, você nunca ouviu falar que esqueleto, ele, esqueleto se atrai? Esqueleto se atrai? Os ossos dos esqueletos se atrai, você não sabe? Não, não, tá, tá, tudo bem, Iago, mas o que a gente vai ganhar com o esqueleto de diamante? A gente vai poder vender ele ou sei lá, alguma coisa? E outra coisa? Eu acho que é ao contrário, eu acho que ele vai ser do mal e a gente vai ter que sair correndo, rapaz. Ixi, mano, eu também tô achando isso. Vai que a gente faz um monstro, já pensou, um monstro de diamante? Doutor, ixi. Pois é, pois é, senhor Iago. Mas agora eu fiquei curioso e eu não quero nem saber, agora eu quero... O que é isso? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô me exercitando aqui, ó. Ah, tá, você vai exercitar em mim, né? Ah, Iago, mas tudo bem, mano. Então vamos lá, velho, agora eu tô curioso. Conta então como que a gente vai ter que fazer pra poder juntar esses ossos aí e depois o diamante. O que que a gente faz? Ali, logo ali em frente, tem um vale de ossos. Vale de ossos? O que que seria um vale de ossos? É só ir vendo lá pra ver. Ai, 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 já tô vendo que não é coisa boa, Iago. Ah, e desde quando comigo acontece alguma coisa boa, rapaz, você tá, ó. Pois é. Por isso eu preparei, ó, preparei aqui pra mim e pra tu. Ó, pelo menos você tem algumas ferramentas dessa vez, né, senhor Iago? Ah, mano, você tá falando comigo, eu tô preparado, cara, ó. Tem até maçã de ouro pra nós. Olha, velho, a gente tá bem forte agora, dá pra gente encarar, acho que uns 10 esqueletos a gente consegue. Eu acho que... Ah, mano, será? Eu não sei, mas bora então, que eu tô muito animado pra conseguir fazer esse... Fecha a porta, viu, fecha a porta. É, é bom, né, senão... Pegar a unha, hein, bebê, 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 Pá, 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 pá. Ei, você tá indo de bicicleta? Ei, bebê, 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 ai! Até caiu na água. Quem colocou esse negócio aqui? Eu que não fui. Ninguém colocou isso, Iago, isso é água do mundo. Ah, eu esqueci, eu errei o nome. É vale dos esqueletos, é vale do Joss, ó. Vixe, mano, chegamos no Vale dos Esqueletos, então. Deixa eu adivinhar, tem um monte de esqueleto aí dentro, né? Ai, ai, deve ter, né, mano? Eu nunca entrei aqui. Ai, 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 então, olha, eu tô preparado, e você? Hum, mais ou menos. Mas a gente não tem mais tempo pra perder, vambora. Ai, meu Deus, o que que tem aqui dentro, mano? Eu tô com medo. Ah, deve ter Creeper. Deve ter Creeper. Olha, pelo menos tá iluminado aqui dentro. Pelo menos tá... Ai, apareceu um esqueleto, mano! Cuidado, ele vai atacar a gente. Vai pra cima dele. Toma. Ai, caramba. Boa. Um. Tem outro ali. Ih, tá olhando pra tu. Tem dois, Iago, desce aqui. Ai, toma. Ai, pega. Boa, mano. Só que não caiu nenhum osso ainda. Não caiu nenhum osso mesmo. Ai, ai, ai. A gente tá ferrado então, mano. Meu Deus do céu. Mais um. Por exemplo, mais um. Vamos, vamos, vamos. Ataca. Pega ele, pega ele. Eita, mano. Mano, não tá caindo nenhum osso dos esqueletos. Por que será? Eu acho que a gente tá quebrando todos os ossos, por isso que não tá caindo. É verdade, só pode ser isso. Aí, caiu. É, tá nóis. Agora caiu. Caiu dois agora. Boa, Iago. Agora só falta um oito, né, mano? Ai, agora... Ixi. Apareceu mais um. Toma, toma, esqueleto. Olha, boa. Mais, mais. Caiu. Vai, Iago. Mais um aqui. Deixa eu jogar pra você, pra deixar tudo junto. Boa. Próximo, esqueleto. Toma, toma. Caiu? Não, caiu mais nenhum, velho. Mendoa. Ai, aqui, aqui. Boa, ataca esse. Caiu alguma coisa? Caiu ou não caiu o osso? Não, não, não caiu, não. Não caiu, não. Não caiu, não. Ai, mano. Tá, então vamos continuar aqui que a gente vai conseguir. Boa. Olha, caiu mais dois. Faltam cinco. Faltam cinco, então. Boiagão. Cuidado com o esqueleto. Ai. Meu Deus. Nossa, velho. Pelo menos eles não estão muito fortes. Ai, tipo, matando a gente. A flecha passou raspando aqui. Quantos? Quantos? Pronto. Caiu mais dois. Ó, agora a gente tem quantos aí? Tem sete. Boa, Iagão. Faltam três, galera, pra gente fazer um esqueleto de diamante, velho. Ai, mano, eu tô ansioso. Nasce logo. Nasce logo. Eu quero ver como vai ficar esse diamante, esse esqueleto de diamante. Morre agora. Nossa, não caiu mais nada. Vai, tem outro aqui. Atrás, atrás, Crone. Caiu mais dois, Iago. Ixi, então falta mais um, então. Boa. Meu Deus, estamos muito perto de conseguir fazer. Um esqueleto. Vou ficar até aqui, ó. Vou ficar até aqui, ó. Dando, dando... Ah, olha o que você vai ver. Você não... Aí? E se ele nascer atrás de você, o que você vai fazer? Aí você me cobre. Eu não. Vou ficar rindo dessa cara. Tô brincando. Meu Deus. Ó, nasceu. Nasceu mais um. Toma. Boa. Conseguimos os dez diamantes, Iagão. Boa, velho. Ok. Então a gente agora tem que juntar esses diamantes aqui. Na verdade, esses ossos com um diamante, não é? É, isso aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Bem, bem, bem. Ai, mano, tudo bem. Então agora, cadê o diamante? Você que pergunta pra mim? Eu que pergunto pra você. Cadê o diamante? Tá dentro da sua casa. Eu vou pegar ele. Ah, é verdade. Tá, tá. Pega, pega. Cadê ele? Você pegou. Tá comigo. Tem um ímã de diamante, rapaz. Ai, ai. Agora, então você tem que jogar os itens. E... Na verdade, Iago, deixa eu jogar. Você quer jogar? Por favor, eu quero muito ver. Então pega aí, ó. Boa, mano. Ok. Tem sete, dez. E agora faltou o diamante. Diamante. Não pode misturar, senão já viu, né? Aê, eu vou embora, tá? Meu diamante. Não. Você vai me roubar, você viu, velho. Tô brincando. Tô brincando, Iago. Agora, ó. Eu vou fazer aqui na porta da sua casa, tá? Ó. Se ele destruir minha casa, você vai fazer outra. Você tá ajudando. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Agora, Iago. O diamante. Falta o diamante. Só jogar. Joga o diamante. Um, dois, três e... Joguei. Pera que ficou meio longe. Tem que ficar pertinho, né? Pelo visto. Pega, pega. Deixa eu pegar. De volta. Ixi, ixi. Agora vai. Ih, joguei. Agora tá juntinho, velho. Agora a gente espera o tempo. Caramba, Iago. Você viu isso aqui, velho? Caraca. Maluco. Ih, não é que deu certo mesmo? Olha isso. Apareceu um esqueleto todo azul aqui da cor do diamante. E pelo jeito, e pelo jeito ele é do bem, cara. Pelo jeito ele é do bem. Olha, ele não tá fazendo nada. Não tem nenhum arco na mão. Caramba. Iago, eu acho. Iago, eu vou tentar fazer um carinho nele. Vai fazer carinho nele, mano. Pois é bonito. Ai. Que isso, Iago? Ele tá batendo em mim? Meu Deus do céu. Ataca ele, velho. Ele vai te matar. Me ajuda. Como é que eu vou atacar ele, rapaz? Mano, e agora, velho? Iago, você não deveria. Cadê ele? Cadê ele? Ele tá aqui embaixo. Toma, esqueleto. Toma, toma. Ai, nossa. Te deu um tapa também. Vai, vai brincando. Ele é muito forte, velho. Toma. Meu Deus do céu, Iago. Espera que eu te ajudo. Vem cá, Kroon. Morre, esqueleto. Ele é muito forte. Meu Deus do céu. O que que caiu do esqueleto? Caiu um monte. Um monte de diamante, cara. Estamos ricos. Iago, olha só isso. Olha isso. Olha isso. Quantos diamantes tem aqui, rapaz? 16. Mano, a gente conseguiu 64 diamantes derrotando esse esqueleto, velho. Vamos fazer mais? Vamos. Agora a gente tem que pegar mais osso lá dos esteletos e juntar mais com esses diamantes aqui, que a gente tem muito diamante. E aí a gente vai fazer outro. Tamo rico, cara. Tamo ricasso da Silva. Muito rico. Ainda bem que você soube desse negócio, desse livro aí, mano. Porque agora a gente vai fazer uma casa de diamante. Vamos fazer uma casa de diamante. Então bora, Iago. Bora trabalhar que a gente tem muita coisa pra fazer, mano. Bora. 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 Obrigado.